Muito bem, Happy Box mais uma vez no ar para falarmos de mais bandas do continente africano Hoje a vez do Valley of Ammunition, que na verdade significa o vale do armamento, o vale da munição Essa banda na verdade usa esse nome para falar mais ou menos de um lugar chamado Santuário dos Fazedores de Guerra Sanctuary for War Makers Que a gente sabe que na África a gente tem uma série de problemas envolvendo justamente o tráfico de armas Aliás fica a sugestão, quem não assistiu Senhor das Armas, assista lá com o Nicolas Cage para entender um pouquinho mais como isso funciona Essa banda lá de Uganda, de Kampala, formada em 2009, ela toca um pseudo metal meio Doom Me lembrou muito o início de carreira do Candlemask, quando eles ainda se chamavam Nemesis Então você vai perceber que as músicas tem bastante ideias boas, mas a construção ainda é bem primária É um heavy metal muito básico ainda, uma coisa assim bem saindo da garagem Mas por incrível que pareça, os caras tem muito material lançado A primeira coisa que eles lançam é a Demotape, Curtain of Doom and the Broken Shield Lá de 2010, que contém aí uma instrumental e três faixas Depois disso, em 2010 ainda, eles lançam o primeiro single deles, que é o Ammunition of the Gods Que tem a própria faixa, Ammunition of the Gods E Come to the Sabbath, sim, do King Diamond Que eles fazem aí com uma adaptação na versão deles Então essa faixa, chamada Ammunition of the Gods Ela é baseada mais ou menos no folclore de batalha do Oeste Africano Do Leste Africano E uma rebelião contra os colonizadores europeus E essa batalha teve o envolvimento dos deuses africanos Que ajudaram os nativos nessa batalha E o Come to the Sabbath, é claro, originalmente gravado pelo Merciful Fate Em seguida vem um outro single Que é o Black Cathedral De 2011, que aí já tem quatro faixas Inclusive uma dessas faixas, Rebirth to Fire Que é a faixa que abre esse single A gente vai mostrar aqui pra vocês Então como a banda tem boas ideias Mas ainda está no estava, né No heavy metal muito basicão Então vamos com Rebirth to Fire Rebirth to Fire Então tá aí, mas parece um ensaio, né Do que um single Mas foi lançado no formato de single Aí em 2011, a banda lança mais um single de uma única música When Philosophy Turns Dark Lançado em CD E 2011 também revela pra gente mais uma demo tape Under the Guise of the Veil The Viconomy Assault Demos Uma coletânea aí de algumas coisas que eles já fizeram Contando um pouquinho mais dessas histórias envolvendo essas batalhas africanas Depois temos um outro single, já em 2012 The Spirit Que tem a faixa The Spirit E uma versão demo Para War of Incantations Aí mais um single em 2012 The Witch Com mais uma vez uma faixa The Witch E a faixa Come to the Saba Novamente do Mestful Fate Fazendo o cover aí do Mestful Fate E aí sim O primeiro trabalho um pouco mais longo deles Um EPzinho Lançado em vinil Com apenas 300 cópias Rotação 45 RPM O EP Infernal Supremacy Que tem uma faixa do lado A Tribes of the Underground E aí depois Mais quatro momentos Bem curtinhos No lado B Nós vamos então mostrar pra vocês aí A faixa Tribes of the Underground E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí